Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vou fazer um vídeo super rápido, tá? Aqui pro canal, pra mostrar pra vocês como eu faço pra pintar esses tapetes aqui, ó. Isso aqui é azul, tá? Ele é de cor. Tenho ele na cor cru também, ó. Tá vendo? Tenho ele aqui, ó. Ele é diferente do algodão cru, ele é um pouco mais grosso. Observe a espessura do tecido, ó. Tá vendo? Espessura do tecido, que é diferente do algodão cru. Ó, o algodão cru é bem levezinho, ó. O tecido, ó, bem fininho, tá vendo? E esse daqui, ele tem algumas... Ó, como é a trama do tecido. Ó, tá vendo? Que é diferente, ó. A grossura dele. Ele não é um brim, tá? Aqui em Alagoas, ó, eu conheço ele como tecido de tear, tá? É... Quando eu vou comprar, aqui é bem fácil de encontrar. Então, ele tem assim na cor azul, ó. Tem azul, tem vermelho, tem preto, tem verde, tem rosa, tem toda cor. E tem ele cru. Eu gosto de pintar ele assim, porque a cor ele não modifica, tá? Se eu for pintar no azul, por exemplo, eu tenho que selecionar algumas cores, porque ele modifica a tonalidade, tá? Tipo, vermelho, ele vai aumentar uma tonalidade, vai subir um tom, certo? Eu sempre falo assim, que fica mais fácil de vocês entenderem. Ele sempre vai subir um tom, tá? Então, ó, todos eles são assim, com essas belotinhas aqui, ó. Chamamos de tecido de tear, tá vendo? Ele é grosso, tá? Ele é muito bom de pintar. Tem pra jogo de banheiro também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô gravando com a mão. Ó, esse aqui é algodão cru, tá vendo? O algodão cru, ele é bem fininho, ó. Ó, tá vendo que é diferente a fibra dele? Talvez o brim grosso possa chegar perto desse daqui. Eu não conheço muito bem tecido, não sei muito bem os nomes dos tecidos. Mas talvez o brim grosso chegue bem próximo desse daqui. Pra quem quiser fazer jogo de banheiro, fazer kit de cozinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui o jogo de banheiro, que é do mesmo tecido, ó. Esse aqui já tá pronto. Olha só. Eu fiz assim com o stencil. E aqui eu fiz essa florzinha, ó. Então, é... Eu compro ele já pronto, tá? Ele vem assim, ó. Aqui que eu pintei, né? Mas ele vem assim, ó. Tô gravando com a mão, tô no chão da minha casa. Ó, ele vem assim, prontinho, as três peças, tá? Eu já compro assim, ó. Três peças, certo? Mesmo tecido, tá? Ó, e as belotinhas, a pessoa quem escolhe a cor, né? Tem laranja, tem verde, tem vermelho, tem lilás, né? Esse aqui é da tampa do vaso. Então, ele vem assim e a gente risca e faz a pintura. Muitas reclamam. Tamiris, esse tecido, ele é horrível pra pegar carbono, né? Ele rasga o carbono inteiro. Como é que você faz pra riscar no seu tecido? Olha a dica aí, tá, pessoal? Tá tremendo aqui porque eu tô com a mão só, tá? Olha a dica chegando agora, tá? É... Como é que eu faço pra riscar, certo? Ó, eu desenho ou imprimo o que eu quero. Por exemplo, se eu quiser orquídeas, ó. Eu até fiz aqui pra vocês entenderem, tá? Como é que eu faço pra transferir o risco pra aqui, pro tecido? Quase que não sai, misericórdia. É... Como é que eu faço pra transferir o risco para o tecido? Eu pego meu lápis, tá, ó. Bem pequitinho. E risco aqui, ó, em volta, né? Posiciono aqui certinho pra ele não ficar dançando. Risco em volta, tudo certinho. Risco a parte de fora. Aí, depois que eu tirar o desenho, ele vai tá arriscado a parte de fora. E eu vou definir aqui, vou juntar. Vou fazer o copinho, vou fazer as folhas, a mão livre, tá? Foi a única maneira que eu encontrei pra dar certo, não gastar meu carbono à toa. Porque quanto mais eu usava o carbono, mais rasgava. E eu ficava desesperada, porque às vezes não pega. E eu ficava sem enxergar o risco. E eu tinha que sair riscando. Gente, não risca com caneta, tá? A caneta, a tinta de tecido, ela não cobre, tá? Não risca com caneta, certo? Só se for daquelas canetas que apaga com ferro, aí pode riscar. Ou senão, aqueles lápis giz. Pode riscar com aqueles lápis de giz também, tá? Vai dar certo. Usa uma cor aí que você consiga enxergar, uma cor não tão escura, tá? Um amarelo ou, não sei, uma cor clarinha, certo? Ou até mesmo um lápis, tá? Isso aqui é um lápis 6B. Mas, ó, a situação do bichinho tá bem pequitinho. E eu faço assim. Quando eu quero, ó, deixa eu pegar aqui. Ai, Jesus, eu tô segurando aqui com a mão. Peraí, deixa eu pegar outra aqui. Quando eu quero riscar rosa, como é que eu faço? Faço a mesma coisa. E as folhas, eu faço a mão livre, tá? Eu risco a rosa por fora. E depois eu faço o copinho. E venho, as rosas já tá riscadas aqui. Eu sei que aqui é uma pétala, aqui é outra. E eu venho puxando as pétalas, certo? Se eu quiser, por exemplo, uma fruta. Ou um bule. Ou alguma coisa do tipo. Eu também vou fazer a mesma coisa. Vou cortar o bule. Claro que no jogo de banheira a gente não vai colocar, né? Mas, por exemplo, se for um jogo de cozinha, ó. Aqui tem uma rosa. Que eu vou cortar ela. Pra mim, juntar com esse daqui. Esse daqui é um stencil, né? Que eu vou pintar ele, certo? Aí, como eu já tinha o stencil aqui e era um tamanho legal. Aí eu risquei com o lápis aqui, onde tem a marcação. E depois refiz aqui o restante. E eu vou colocar aqui. Vou montar o risco que eu quero, né? Vou colocar rosa. Vou colocar folhas. Se eu quiser, por exemplo, uma maçã. Pego alguma coisa redonda. E venho aqui, posiciono. E risco. E faço o desenho da maçã. Uma uva, por exemplo, eu pego uma moeda de... Como é que é? Grande? Pego uma moeda de um real. E vou montando o cacho da uva. Uma por uma. Certo? Então, vou pegando pequenos elementos, né? Que eu tenho aqui em casa. E vou montando o meu risco. Vou imaginando como é que eu quero. E vou montando. Se eu for usar, por exemplo, uma cesta. Eu imprimo aquela cesta pra sair certinho. Corto. E depois eu venho fazendo as tiras com a régua. Certo? As tiras da cesta. E depois eu venho fazendo os tracinhos. Tudo a mão livre, tá? Se eu consigo, vocês também conseguem. Tá certo? É... A dica de hoje é essa, né? Uma dica super rápida de fazer. Tem vários extensos desses aqui, ó. Com bule. Com outro tipo de jarro. Ou vocês imprimem o jarro e recorta, né? Do mesmo jeito. Faz o desenho e recorta e risca por fora, né? E depois vocês vão vendo o desenho e vão tentando chegar no modelo ideal, tá? As flores de dentro eu não risquei. Porque eu não vou usar. Só vou usar depois pra me enfeitar aqui. Certo? Então, é dessa forma que eu faço, ó. Aqui também, se eu quiser colocar a orquídea, ó. Eu vou posicionando aqui. Depois eu vou acrescentando as folhas. Por último é que eu vou acrescentando as folhas, tá? Então, eu vou ver como é que eu faço o meu risco aqui. Eu achei esse daqui muito pequeno. Esse daqui também. Então, eu imprimi um maior. Esse aqui é mais pra um tapete menor. Tipo, jogo de banheiro, né? Ele vai combinar melhor. Do que um risco muito... Ó, que legal, gente. Olha isso. Do que um risco muito grande. Né? Então, eu gosto de riscos mais pequenos assim, ó. Pra jogo de banheiro fica mais delicado. Agora, pra jogo de cozinha eu gosto dele maior. Tá? Gostou assim maior. Certinho? Então, quem quiser fazer junto comigo, é só fazer. Esse desenho aqui é um estêncil também, tá? Então, ó. Como fica legal. Pra quem queria saber como é que eu faço pra riscar. E quem queria saber também se esse tecido aqui é parecido com o algodão cru. Se dá pra fazer com o algodão cru. De dá pra fazer, dá pra fazer. Só que o algodão cru, ele é bem levezinho, tá? Olha, ele... Ele é bem leve mesmo, ó. A textura dele é bem diferente. Eu não tenho brin aqui pra comparar. Mas, ó. Como que é o algodão cru aqui, ó. Fibra do tecido. E esse daqui é um tecido de TA, certo? A gente conhece aqui como tecido de TA. Tá vendo? Como ele é grosso. Ele é aquele tecido de rede, sabe? Ó. Quem tem rede em casa vai entender, ó. Tem ele ainda mais grosso do que esse daqui, tá? Esse aqui é considerado fino, ó. A fibra do tecido como que é. Certo? Então, é isso, gente. Hoje foi só uma dica mesmo do dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até a próxima videoaula. Eu vou pintar o azul. Vou gravar ele. Não vou gravar o grandão. Vou gravar os menor. Porque fica melhor de eu pintar na mesa, né? Porque fica melhor pra gravar. Eu vou pintar esse grandão aqui no chão mesmo. De casa. Porque não tem muito espaço na mesa, né? Aí, só dá pra gravar esses piquititinho aqui, ó. Piquititinho não, gente. Ele é grande, ó. Ele tem 40 por 70, se eu não me engano, tá? Ele é grande, sim. Tem 40 de largura por 70 de comprimento. E o outro tem 1,5m por 40 também, tá? O grandão. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima videoaula, tá? Tchau, tchau.